Olha o que ela faz, olha o que ela faz, patricinha mentirosa Ela trabalha direito, ela senta gostoso, ela senta bonito Até pra ser piranha, patricinha tem estilo Ela mente com o pai, ela mente com a mãe E olha o que ela fez agora, largou a regalia Ela trabalha na mimosa, não é que ela leva jeito Ela trabalha direito, ela senta gostoso, ela senta bonito Até pra ser piranha, patricinha tem estilo Até pra ser piranha, patricinha tem estilo Olha o que ela faz, patricinha mentirosa Ela trabalha direito, ela senta gostoso, ela senta bonito Até pra ser piranha, patricinha tem estilo Ela mente com o pai, ela mente com a mãe E olha o que ela fez agora, largou a regalia Ela trabalha na mimosa, não é que ela leva jeito Ela trabalha direito, ela senta gostoso, ela senta bonito Até pra ser piranha, patricinha tem estilo Até pra ser piranha, patricinha tem estilo Ela mente com o pai, ela mente com a mãe Olha o que ela faz, patricinha mentirosa Ela trabalha direito, ela senta gostoso, ela senta bonito Até pra ser piranha, patricinha tem estilo Até pra ser piranha, patricinha tem estilo Até pra ser piranha, patricinha tem estilo Ela mente com o pai, ela mente com o pai, ela mente com a mãe E olha o que ela fez agora, largou a regalia Ela trabalha na mimosa, não é que ela leva jeito Ela trabalha direito, ela senta gostoso, ela senta bonito Até pra ser piranha, patricinha tem estilo Até pra ser piranha, patricinha tem estilo Até pra ser piranha